Música Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra e neste vídeo nós vamos apresentar para vocês a janela CAIS então, quando você abre o GeoGebra, geralmente a janela CAIS não é exibida é exibida apenas a janela de álgebra e a janela de visualização como faz para mostrar a janela CAIS então, você vem aqui em Exibir e aí você vem aqui em Cálculo Simbólico que tem escrito aqui CAIS esse CAIS aqui é uma sigla em inglês que é Computacional Algebra System ou, em uma tradução para o português, é Sistema de Computação Algebra que a gente vai trabalhar como sendo um cálculo simbólico porque você pode, ao invés de trabalhar só com números você trabalha também com símbolos então, por exemplo, você pode fazer o quadrado da soma de dois termos só com símbolos e ele faz aí a conta então, eu vou selecionar aqui e já apareceu aqui o cálculo simbólico, a janela CAIS claro, eu já tinha configurado antes para ela aparecer aqui no meio mas, sem problema nenhum, você pode clicar aqui e arrastar para onde você quiser se eu quiser aqui para a esquerda, eu venho aqui, seleciono para cá e aqui a janela CAIS vai ficar aqui na esquerda ah, eu quero que ela fique lá na direita então, eu venho, arrasto, estou clicando com o mouse aqui e aí eu posiciono para cá, ela ficou para cá mas eu geralmente gosto que fique aqui, janela da álgebra depois a janela CAIS nessa ordem aqui e depois a janela de visualização questão de gosto apenas e você pode ajustar aqui a largura e tudo então, eu gosto de deixar nesse formato aqui aqui você percebe que nós temos uma linha a linha 1 então, eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui na linha 1 e vou digitar aqui 25 se eu der Enter, parece que não acontece nada mas, ele processou aqui esse número 25 na segunda linha, eu vou colocar aqui 2 terços o GeoGebra aqui na janela CAIS ele coloca 2 terços se eu fosse digitar esses 2 terços aqui na entrada, 2 terços olha o que acontece ele coloca aqui o número decimal 0,67 e aqui não ele faz a conta mesmo e coloca 2 terços eu vou colocar outro número aqui que vai ser 5 meios então, eu vou digitar aqui 5 meios e dou Enter e aí eu tenho o resultado aqui aí, imagine o seguinte a entrada aqui foi 25 a saída foi 25 2 terços, a saída 2 terços 5 meios, a saída 5 meios se eu quiser, por exemplo, fazer a soma de 2 terços com 5 meios sem ter que digitar novamente eu tenho a seguinte opção eu faço uma referência a saída 2 e a saída 3 e escrevo assim cifrão 2, e eu quero fazer a soma mais cifrão 3 e dou Enter olha o que aconteceu ele fez a soma desses 2 números 2 terços mais 5 meios agora, se eu utilizar ao invés do cifrão utilizar aqui o jogo da velha o hashtag, como você queira chamar saída 2 mais a saída 3 olha o que vai acontecer aqui ele coloca os valores e fez 9 sobre 16 ah, ele faz a mesma coisa? não porque aqui ele está pegando o que está na saída e aqui ele está pegando os valores aqui é uma referência qual é a diferença? a diferença é o seguinte se eu modificar o valor aqui colocar aqui, por exemplo 2 quintos e dou Enter ó, aqui essa conta é atualizada mas essa daqui não é atualizada ele continua com os mesmos valores que eu tinha colocado antes então, o jogo da velha ele pega o valor atual e copia para cá e o cifrão ele faz uma referência se eu modificar aqui o valor ele vai ser atualizado aqui vai ser modificado na conta em que está envolvendo o cifrão tá? então, é uma referência a saída e aqui é uma cópia da saída então, dependendo da aplicação que você esteja fazendo você pode utilizar uma ou outra ok? então, aqui eu já tive seis saídas né? você fala assim ah, legal eu quero deletar tudo então, o que você faz? você clica na primeira aperta a tecla Shift e clica na última eu estou marcando todas elas e venho aqui na borracha que é apagar cliquei e aí agora eu tenho tudo zerado eu vou entrar aqui com um valor por exemplo x elevado ao quadrado vou dar Enter apareceu aqui x ao quadrado e você percebe que essa bolinha aqui nesse círculo aqui está vazado se eu seleciono esse círculo olha o que acontece ele atribui uma função aqui f de x dois pontos igual a x ao quadrado a função aparece aqui na janela da álgebra e aparece aqui na janela de visualização aqui está a função se eu desmarco aqui a função continua aqui ela só não está sendo visualizada mas aí ela ficou definida aqui como sendo a função f de x igual a x ao quadrado eu poderia digitar direto f de x dois pontos igual a x ao quadrado e eu teria aqui direto já a função um detalhe aqui é essa setinha aqui se eu clicar aqui aparece aqui texto eu clico aqui nesse t eu tenho as opções de texto que eu posso mudar de cor eu posso colocar negrito e itálico e aqui também eu tenho um teclado virtual que ele tem aqui a parte numérica ele tem algumas operações tenho essas três opções de teclado essa daqui que é o teclado como se fosse o teclado do computador com alguns símbolos aqui embaixo tenho aqui do grego e tenho novamente voltando para esse grande aqui tá então por exemplo eu posso colocar aqui quatro eu quero por exemplo colocar quatro fatorial e coloco aqui a exclamação daqui do teclado né opa uma vez só e aí ele vai fazer o quatro fatorial que é vinte e quatro mas eu também posso fazer quatro fatorial utilizando a exclamação do teclado aqui sem utilizar esse teclado que está aqui ele também vai fazer a mesma conta tá então nós temos aí essa funcionalidade também desse teclado virtual que às vezes é importante né porque você às vezes quer não lembro o comando raiz por exemplo ah eu quero colocar a raiz de dezesseis por exemplo que é quatro então eu venho aqui raiz de dezesseis ele já calcula aqui o resultado ah eu quero a raiz de três então ele vai deixar a raiz de três mesmo sem fazer a conta né sem eu colocar o resultado aí ah mas eu queria mesmo o valor aproximado da raiz de três então o que que você faz você vê que aqui em cima tá selecionado igual né avaliar simbolicamente eu posso colocar aqui ó valor numérico então se eu clico aqui ele vai colocar o resultado aqui que é um ponto setenta e três uma aproximação com duas casas decimais aqui da raiz de três então se eu tô aqui com raiz de três eu tenho um valor simbólico de enter ele faz a aproximação tá então por quê porque tá selecionado valor numérico eu tenho que deixar selecionado o valor simbólico que aí ele faz a conta simbolicamente bem agora nós queremos resolver esse sistema que está aparecendo aqui ó eu quero resolver o sistema três x mais cinco y igual a nove x mais y igual a um então como é que eu faço eu venho aqui na janela que é isso e entro com a primeira equação três x mais cinco y igual a nove deu enter observe que apareceu aqui né a equação mas se eu clico aqui nesse pontinho vai aparecer aqui o gráfico né que isso daqui é uma reta e também ó ele transformou isso daqui em uma equação chamando equação um dois pontos essa equação aqui tá agora eu vou colocar a outra equação que é x mais y igual a um e aí se eu clicar aqui também vai aparecer observe que tenho aqui um ponto né que é um ponto de interseção claro que esse ponto de interseção aqui ele vai ser exatamente a solução do problema claro mas eu tenho como resolver isso geometricamente né que eu venho aqui e seleciono o ponto de interseção e clico aqui ó ele vai me dar aqui o ponto menos dois três então a gente já sabe que a solução é essa menos dois três eu tenho aqui a solução geométrica né que é o ponto de interseção dessas duas retas mas como é que eu faço então pra resolver esse sistema sem ser dessa forma aqui geométrica né então eu faço o seguinte ó eu clico aqui na janela de cache né seleciono a primeira aperto o shift e seleciono a primeira e a segunda tá então eu estou com as duas equações selecionadas e venho aqui nesse botão aqui na janela é ques né que tá quando eu abro a janela ques aparece todo esse menu diferenciado só abro a janela ques e tem escrito aqui resolver então quando eu clicar aqui ó vai ter aqui a solução da equação equação dois então eu tenho x igual a menos dois e y igual a três e aí ó nós obtivemos o que uma lista né de listas aqui uma lista de soluções nesse caso aqui eu só tenho a solução x igual a dois y igual a três tá bom eu poderia também fazer isso com o comando sem ter que clicar aqui como é que é eu venho aqui resolver eu digito aqui ó resolver e coloco aqui lista de equações lista de variáveis como são listas né então lembre-se sempre que for listas você tem que colocar entre chaves tá então qual é a primeira lista lista de equações eu já tenho aqui que é equação um e é que é um e é que é dois então digito aqui ó é que um vírgula é que dois como as duas equações existem mesmo ó ela ficou azulzinho aqui né e agora eu vou pra lista de variáveis quais são as variáveis como é lista novamente entre chaves e as variáveis que eu quero são x e y né então eu coloco aqui x vírgula y tá e aí eu dou enter e eu obtenho o mesmo resultado por quê porque é o mesmo comando né que eu clicar aqui que é resolver tá ah mas aí se eu ao invés de colocar resolver né eu colocar soluções então eu vou trocar aqui o comando resolver por soluções então vou digitar aqui ó soluções tá então soluções equação lista de equações variáveis também então é a lista de equações é a mesma e as variáveis são as mesmas e vou dar enter olha o que que acontece aí ele coloca apenas o par ordenado menos 2 3 que é justamente esse ponto aqui nós podemos até clicar aqui e arrastar pra cá né essa solução nós temos aí o ponto menos 2 3 que é a solução do sistema agora nós vamos utilizar a janela cash pra trabalhar com funções então eu vou inserir aqui uma função e vou colocar aqui uma anotação de entrada propositalmente para a gente verificar um pequeno detalhe aqui eu vou escrever aqui f de x igual a x ao quadrado menos 3 e aí observe o que que acontece ele colocou f de x igual a x ao quadrado menos 3 aqui embaixo né aí se eu quiser por exemplo o valor de f de 3 por exemplo não vai acontecer nada né também não mostrou nada aqui nessa janela de visualização e também não mostrou nada aqui na janela de áudio o motivo é que eu coloquei f de x igual diferentemente aqui da caixa de entrada quando eu coloco f de x igual a x ao quadrado menos 3 ele já plota aqui a função na janela de visualização aqui na janela que é diferente você tem que colocar aqui dois pontos na frente porque aqui você está definindo a função tá então cria essa prática que quando você quiser aqui definir a função você tem que colocar dois pontos igual tá ou definir uma equação da mesma forma quando eu der enter aqui olha o que acontece vai aparecer a função aqui ele já calculou o f de 3 que é 6 né 3 ao quadrado dá 9 menos 3 dá 6 e se eu clicar aqui ó a função vai ser exibida aqui na janela de visualização então mantenha essa prática de colocar dois pontos igual se eu vier aqui na caixa de entrada e digitar raízes e pegar raízes complexas aqui do polinômio e colocar o polinômio né meu polinômio é o f e der enter olha o que que acontece ele mostra aqui as raízes né claro a gente sabe que aqui são números reais mesmo que as raízes são reais mas ele coloca aqui na forma complexa como sendo menos 1.73 mais 0i e 1.73 mais 0i certo bom eu vou fazer algo análogo aqui na janela caixa então vou escrever raízes e vou pegar raízes complexas do polinômio f e aí o que que aconteceu ele não coloca como complexo né ele coloca como reais mesmo 1.73 note que nós temos aqui uma representação em decimal né que é basicamente uma aproximação então como é que eu faço aqui ó esses raízes né complexas ele me dá sempre na forma decimal aqui como é que eu faço então pra obter o valor simbólico disso daqui então vou fazer assim ó eu vou escrever aqui equação 1 é que 1 dois pontos igual e vou colocar f de x igual a 0 ou seja eu vou pedir depois pra ele encontrar né a solução dessa equação x ao quadrado menos 3 igual a 0 então primeiro eu tô criando essa equação tá é a equação x ao quadrado menos 3 igual a 0 que eu tô chamando de eq1 note que aqui na janela da álgebra ele coloca aqui duas retas né que interceptam aqui justamente as soluções né as raízes tá e agora o que eu vou fazer eu vou digitar aqui soluções né então vou querer soluções de quem da equação que é essa equação 1 então vou digitar aqui ó eq1 quando eu dou enter ó aí ele descobre aqui o valor simbólico mesmo né que esse número aqui é a aproximação de menos raiz de 3 esse outro aqui de raiz de 3 então dessa forma eu tenho o número preciso aí menos raiz de 3 e raiz de 3 que são esses números aqui são as soluções que nós encontramos aqui dessa equação x ao quadrado menos 3 igual a 0 nesta última parte do nosso vídeo nós vamos utilizar a janela casca para trabalhar com funções dadas literalmente então observe que eu vou digitar aqui uma função f de x igual eu vou colocar dois pontos igual né é a vezes x elevado ao quadrado e dou enter então eu tenho aqui a minha função definida e você observa o seguinte que não apareceu aquele botãozinho aqui para ela ser exposta aqui né ser exibido o gráfico dela aqui na janela de visualização e também não apareceu nada aqui na janela da álgebra por quê? porque o geogébra ele está esperando um valor para a aqui então ele só deixou ela literal aqui para a e como ele não sabe ainda o valor de a não foi informado ele não consegue plotar aqui o gráfico da função então não fica disponibilizado aquele botãozinho aqui para ser exibido o gráfico da função aqui na janela de visualização agora se eu utilizar o comando substituir tem o comando substituir que eu posso utilizar substituir expressão o que por então substituir expressão qual é a expressão que eu quero substituir? é a expressão f o que eu quero substituir? é o valor de a por o que eu quero substituir? quero substituir por um número por exemplo o número 4 e aí o que acontece ficou 4x² já está disponibilizado aqui o botão para exibir o gráfico da função quando eu clico aqui no botão aparece tanto aqui na janela da álgebra 4x² quanto aparece aqui também o gráfico da função na janela de visualização eu também poderia fazer o seguinte a gente já pensa logo num controle deslizante para isso então o que eu vou fazer? eu vou clicar aqui na janela de visualização e vou criar um controle deslizante aqui por exemplo B então eu vou colocar B de menos 5 a 5 e dou ok crio um controle deslizante novamente eu venho aqui em substituir então vou substituir e agora eu quero substituir na expressão F quero substituir A por quem? pelo controle deslizante quem é o controle deslizante é o B e dou enter e aí eu vou selecionar aqui está aqui a função para x igual a 1 porque o B é 1 eu não vou exibir temporariamente aqui a função G que é aquela primeira lá e observe que seu movimento aqui o controle deslizante eu tenho a variação da função né então é muito interessante aqui essa questão da janela cais interagindo com a janela de álgebra e a janela de visualização e você percebe aqui que ele vai colocando frações aqui né você pode aproximando e você vai tendo algumas frações aqui que ele vai colocando quando tem inteiro inteiro né e você vai inserindo aqui os valores tá eu poderia por exemplo digitar diretamente aqui ó dou um clique duplo aqui e coloco raiz de 2 aqui escrevo SQRT 2 olha o que que vai acontecer do enter ele mostra aqui a raiz de 2 né claro que aqui ele vai colocar uma aproximação de raiz de 2 tanto aqui quanto na quando ele mostra o controle delizante mas aqui na janela CAIS ou CAIS como eu estou chamando vai aparecer raiz de 2 então a grande vantagem que eu vejo na janela de visualização é que você tem os valores né exatos aqui né raiz de 2 ele não é expresso como uma aproximação né e essa interação também é muito importante da janela CAIS com as demais janelas bom nos próximos vídeos a gente vai ver mais aplicações da janela CAIS aí na resolução de problemas de matemática até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto